E para que mais e mais pessoas conheçam esses vídeos, um espaço democrático. Estamos também transmitindo pelas maiores fanpages de Guarulhos. Se uma travar, você corre para a outra. Estamos ali no Jornal Guarulhos, hoje, mais de 188 mil seguidores. Estamos também na fanpage do Guarulhos Web, mais de 60 mil seguidores. Estamos na página da TV Guarulhos, na minha página pessoal. Tem espaço para tudo que é lado, tá certo? Se você quiser ver alguma entrevista um pouco mais antiga, Lucas, meu amigo Lucas, você vai no nosso canal do YouTube, Tribuna Livre 1, e você vai encontrar entrevistas desde 2010. São várias pessoas e você pode até comparar o discurso de um, o primeiro com os mais recentes. É muito interessante. Vamos falar também, falamos já da Guarulhos Web, o site mais acessado de Guarulhos, mais acessado de Guarulhos, está aí o site, e já na primeira página você vai ver o nosso material ali, viu? Tem o direto da redação com notícias fresquinhas da cidade de Guarulhos, está muito interessante. E também vamos falar da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio, isso mesmo. Para conversar com a diretoria, temos lá soluções em telefonia, clube de desconto, certificado digital, e muito, muito mais, certo? Quero falar da Guarulhos Paz, nossa parceira Guarulhos Paz, está aí com nós, viu? Trabalhando muito, e ela está falando para você utilizar o ônibus no seu dia a dia. A Guarulhos Paz oferece diversos serviços para a sua facilidade, só mais de 120 pontos de recargas conveniados. E ainda tem ônibus com Wi-Fi, tem o chamado acessibilidade de 100% na frota, está muito bacana. Para mais informações, facebook.com.br ou então pelo telefone 0800-559-499. Meu amigo Lucas Braga, nós temos, por acaso, aniversariantes hoje. Vamos ver quem está fazendo aniversário? Olá, confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 14 de novembro. Cantamos parabéns para Amarildo Varela, Diego Aparecido, Maria Helena dos Santos, e Vanessa Malica. E como amanhã é feriado, vamos lembrar hoje os aniversariantes de amanhã. Amanhã, dia 15, cantamos parabéns para Devanildo Damião, Josa Barbosa, Juscemar Ferreira, e Renato Carvalho. Parabéns a todos vocês e um ótimo aniversário. Muito bem, ó, mandar um abraço especial para o nosso amigo Josa, ele que trabalha ali na Rua Brascubas. Inter-traumas. Inter-traumas, né? Nosso amigo Josa, o Devanildo, o professor Devanildo, lá da Agende, e nosso amigo Juscemar, grande Juscemar, um abraço para você. Hoje nós temos o prazer de receber o presidente e seu vice, quer dizer, o seu secretário-geral, né? Vice está virando um palavrão no Brasil, hein? É, meu amigo Pedro Zanotti, seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Roberto, pelo espaço, uma boa tarde a todos, boa noite, né? Hora de verão, boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo o Tribuna Livre. Prazer ter ele aqui do lado dele. Aliás, fazia tempo que ele não vinha aqui, nosso amigo Rogério. Tudo bom, Rogério? Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ó. com seus telespectadores, e vamos bater um papo, né? Olha, fazia tempo que eles não vinham aqui, e tem muito assunto, muito assunto para ser debatido. Provavelmente não vamos conseguir debater todos. Mas nós temos aqui, por exemplo, vamos começar pela GCM? Tem notícias para os guardas municipais? Ora, então, Roberto, o que acontece com a nossa guarda civil, o pessoal entender melhor, eles têm direito a uma carreira, a cada dois anos, tem direito a um acesso. Seria até por tempo, tem evolução de... Como é que fala? Progressão. A progressão deles e tal. Então, assim, infelizmente, já está sete anos congelado. Em 2014 era para acontecer o processo e teve um questionamento na justiça e o processo foi parado. Então, esse tempo todo, os guardas estão com uma carreira, como se diz, congelada. E aí começou uma movimentação, porque esse processo acabou. O processo da justiça acabou, ele encerrou, a prefeitura ganhou a ação, que tinha o questionamento do processo. E os guardas se reuniram no sindicato, procuraram o STAP, bom, né? Bom sempre procurar o sindicato da categoria. E nós fizemos uma assembleia com a categoria e tiramos uma pauta. Entregamos para o Gilvan, Gilvan Passos, secretário de Segurança Pública de Guarulhos, marcamos uma CPN, tivemos um ato, né? No dia da... Dois atos, né? No dia da... LDO, LDO que foi agora, né? Isso, LDO e... Isso, da Secretaria de Segurança, né? Questionamos e tal o orçamento para as evoluções. E à tarde, na Praça de Aturo Vargas, tivemos um outro ato também, participação de mais de 200 guardas civis municipais. Entregamos o documento para o governo e o governo prontamente também entende, pelo menos nas reuniões que nós tivemos, o CAMEI, o secretário de Gestão e o secretário Gilvan, entende que realmente está errado do jeito que está, né? Quando o cara entra na guarda, o cara pretende entrar como guarda terceira classe, chegar até a inspetora, até ter a carreira dele. O que acontece? Nós temos hoje guarda há 12, 13, 14 anos, eu encontrei, que ainda é terceira classe. Então, ele está no início da carreira, depois de 15 anos. Caramba! É complicado, então. A questão da prefeitura, a questão da carreira, ela é complicada nessas evoluções. Porque o pessoal, às vezes, não entende por que o cara tem que evoluir na carreira. É porque na prefeitura, quando você entra, diferente da iniciativa privada, no serviço público, você entra naquela função e você fica naquela função. Você só vai sair dela através de concurso. Aberto para todo mundo. Concursos internos? Não, interno não. O concurso interno é ilegal. É inconstitucional. Ah, não tem? Não, não pode. Não pode. Ele só pode ir para a evolução. Mas você teve alguns aí? Tem, ilegal. O atendente SUS, o Eloise, fez, teve uma ação, uma representação do Ministério Público, depois de sete anos, mandou todo mundo voltar para os cargos de origem. Porque não há transposição de função no serviço público. Se eu, vamos dizer, o cara entrou, guarda civil, municipal, terceira classe, ele vai seguir na carreira de guarda civil. Ele passa para a segunda classe, primeira classe, classe de quinta e assim, por diante, mas como guarda civil. Então, o plano de carreira, quando fala-se muito plano de carreira, plano de carreira, as evoluções, a ascensão na carreira, é já pensando nisso. Porque a pessoa que entra no serviço público, diferente da iniciativa privada, na iniciativa privada, você pode entrar numa emissora de televisão como Office Boy e virar âncora. Entendeu? Não há problema nenhum em relação a isso. No serviço público, não. Não, não pode. Não. Só se for ele pegar cargo em comissão, no caso, mas é cargo em comissão. Ele volta para depois, mudar a política, ele volta para o cargo de origem. Então, sempre ele vai ter o cargo de origem. Por isso que é importante você brigar para ter carreira. Porque não é todos, não é os sete mil professores que, no caso, mudariam para outra carreira. Vai iniciar a professora e vai terminar. Então, como se diz, para ter justiça, vamos supor, um guarda que entrou hoje na guarda civil municipal, ele vai ter o salário X. Aquele guarda que já está há 20 anos na guarda, ele não pode ganhar o mesmo salário do cara. Você não concorda comigo? Depois de 20 anos prestado na guarda e ter o mesmo salário. Se você congela, acontece isso. Entendi. Deixa eu só registrar aqui quem está nos acompanhando, o Newton Marques, que está dando boa noite, a Camila Souza. É a mãezinha nova, a Camila, não? É. Ganhou o neném agora. É, ganhou o neném agora. O Francisco Virton, abraço, Samuel, aos companheiros do Starpe. Parabéns por mais uma lapada na gerir. O amigo Francisco Virton, ele que é o Chiquinho dos gráficos. O Chiquinho, abraço, Chico, camarada Chiquinho. O Renato Santos, também da Gazeta News, nos acompanhando aqui. Obrigado pela audiência. O Rogério, ele está acompanhando a questão das atribuições dos professores, não, Rogério? Não, a diretora Sara. A Sara, desculpa. E o diretor Ivandro. Está perfeito, perfeito. Não, é que nós estamos pegando aqui alguns assuntos e eu acho que eu não marquei o assunto. Bom, a questão da gerir, você acompanhou de perto. Desde o início, né? Desde o início. Nós estávamos num ato... Você é um funcionário... Da saúde. Da saúde, perfeito. Eu sou técnico de gesto, inclusive o meu local de trabalho é o HMU. Hoje eu estaria sem um posto de trabalho na prefeitura. E não faria a opção em sair do HMU mesmo nas condições que ele estava anteriormente. Porque nós servidores, nós temos que entender que nós estamos numa categoria. e que nós temos que defender o emprego público. Perfeito. Nós estávamos em cima do caminhão no posto municipal no dia que o prefeito Gutt anunciou a terceirização do HMU, HMCA e Policlínica. E naquele mesmo dia nós já marcamos o nosso posicionamento contrário a isso daí. E nós tivemos a oportunidade de logo no início falar para ele que estava irregular, que tinha uma série de coisas que ele não poderia fazer da forma como ele fez. ele preferiu acreditar no departamento jurídico da prefeitura. E aí causou todos esses problemas. Foi remoção de trabalhador a contra gosto. O pessoal, muitos trabalhavam 12 para o 36 que é o regime mais utilizado em hospitais. Passaram a trabalhar com escala de diarista. Sem discutir com o funcionário. Sem discutir. Na verdade você tinha a opção assim. Você pode ficar, mas o Instituto Gerida daqui a 90 dias vai te avaliar e se eles entenderem que você é o profissional no nível que eles querem. Funcionário público. Funcionário público avaliado pela iniciativa privada. Se eles entenderem que você merece ficar, você fica. E também na sequência assim, se você sair hoje, nós vamos garantir o horário que você está. Então se você está hoje lá 12 para o 36 e você optar em sair agora, nós te garantimos o horário. Mas se você ficar, daqui a 90 dias o Instituto vai te avaliar e aí você não tem a garantia do horário. Ó, a Constituição ela permite que o trabalhador da saúde tenha duplo vínculo. Imagina uma pessoa que está 15 anos, eu tenho 15 anos na Prefeitura, eu trabalho 12 para o 36 e eu tenho um outro vínculo. Como que eu vou explicar no meu outro emprego que eu preciso que eles me dêem um horário porque a Prefeitura que eu trabalho resolveu mexer na minha vida? Foi bastante complexo, mexeu muito com a vida dos trabalhadores. Eu queria que você me explicasse porque o governo do PT também fizeram uma espécie de gerência. Eu me lembro, inclusive, Rogério, que eu elogiei porque o PA Paraíso e o PA Maria Diz melhoraram muito. Eu não sei como é que eles conseguiram, mas o atendimento melhorou muito, ficou muito mais ágil. Eu não sei se foi alguma técnica de gerenciamento, eu não sei o que foi. Eu queria que você me explicasse, você que está acompanhando de perto isso, qual a diferença daquele tipo de gerência que era do Hospital de São Paulo, da Santa Casa e agora da geria? É assim, vamos pegar o Hospital Pimentas e o PA Maria Diz ambos foram entregues a uma organização social sem trabalhadores. Então eram prédios novos onde não tinham trabalhadores. Fizeram isso. No Paraíso existia trabalhadores, mas estamos falando de uma média de 200, 250 trabalhadores numa prefeitura que tinha déficit de trabalhador. Então foi muito fácil realocar os trabalhadores do PA Paraíso nas outras unidades de saúde, mesmo mantendo a carga horária que eles tinham e respeitando o horário. Quando o prefeito faz com o Instituto Geri no HMCA e Policlínica para Vente, nós estamos falando de um universo de 2.100 trabalhadores. Esse acho que foi o maior impacto. Então você não tem como, mesmo com déficit de trabalhadores, não chega ao número de 2.100. E aí também tem que ele matou, tecnicamente, o regime 12 por 36. Você tem dois hospitais, você pega três hospitais que trabalham 12 por 36 e aí você fica com um único local para colocar 2.100 trabalhadores, que seria a UPA Paulista que estava sendo inaugurada. Você prejudicou, tecnicamente, todos os demais trabalhadores. A UPA tem hoje, acho que média de 280, 300 trabalhadores. O que você faz com 1.800 trabalhadores? Você leva para o sacrifício, você coloca na atenção básica. A nossa atenção básica, a grande maioria, ela trabalha em regime de segunda a sexta, o regime diarista. Isso foi o maior problema. Fora isso, as pessoas construíram a vida delas em torno da região do bom clima, do centro e ali do Paravente. Então, aí do nada você fala assim, você vai trabalhar agora no novo recreio, você vai trabalhar no Água Azul, você vai trabalhar no Bambi e alguns até na região central, tranquilidade. Mas ainda assim você não vai ter aquele negócio de você trabalhar um dia sim, um dia não, que é o 12.36. Foi uma vitória, né, Pedro, do sindicato? Foi uma vitória importante. Roberto, então, a explicação técnica, eu falo, o Rogério gosta de falar mais técnico, o Rogério falou, não, é bom que eu vou com você, Pedro, que você fala na linguagem. Sim, ele é bem técnico, mas ficou bem claro. O pioneiro, pioneiro. Então, vamos lá. O que acontece? Você fez uma analogia, uma comparação em relação ao Maria Dias, que até fizeram com o Stap também, Eu quero entender. Ah, o Stap não questionou, você foi educado, vamos falar do jeito que as pessoas falam. Por que o Stap não questionou quando era o Almeida, o Maria Dias também foi, e o Gucci e tal? Pessoal, é assim, como o Rogério bem disse, o que acontece? Esses outros hospitais, quando eles foram inaugurados, o equipamento, ele estava novo, e não é a questão, a questão em si da terceirização, lógico que o sindicato bate, vai continuar batendo, mas infelizmente nós estamos vivendo um Brasil pós-golpe. O projeto da terceirização irrestrita já foi aprovado. É verdade. Ele existe no país. Entendeu? Então, o sindicato vai travar lutas, e mais lutas agora, mas até contra a legislação, porque não tem o tempo para. mas assim, a nossa ação, a ação do sindicato, do STAP, ela é diretamente na justiça do trabalho. Nós não entramos na questão de valor de contrato, que eu acho que isso é o papel da Câmara Municipal, né? Não tem processo de licitação, que podia ter sido feito por carta convite. Eu, particularmente, se eu fosse vereador, eu ia me sentir muito mal, porque na época do contrato da Geria, um contrato de não sei quantos milhões, Roberto sabe melhor, 200 milhões, ele... Da Geria? Foi da Geria, 200 milhões, se eu não me engano, não é? 147 milhões. 147 milhões, um contrato desse. Eu, sendo vereador, um edil da cidade, que fiscaliza a prefeitura, o prefeito, fazer isso sem consultar a Câmara Municipal, eu me sentiria muito mal. Nem hoje eu estava assistindo a TV Câmara lá, eu vendo o vereador brigando lá, questão de gênero, 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 e assim, com uma vontade, de lutar e tal, e tomou um passa, moleque, porque eu ficaria mal. Eu estou falando, isso eu falei para o presidente do meu partido, que é o Eduardo Barreto, todo mundo sabe, sou filhado da PC do B. Falei, Du, molecagem, porque se não, é, o prefeito fazer uma coisa dessa, onde já se viu? O Poder Legislativo é um órgão fiscalizador, ele vai gastar, ele vai mexer na estrutura, na espinha dorsal, que é o Hospital Municipal da Criança, o Hospital Municipal de Urgências, né, e a Policlínica da cidade, ele mexeu toda na estrutura sem consultar a Câmara Municipal, mas assim, eu não sou vereador, né, então, mas estou presidente do sindicato, então, na condição de presidente do sindicato, quando o Rogério já tinha pegado a demanda, conversamos com o nosso jurídico, na questão trabalhista estava tudo errado, né, o Rogério colocou aqui a relocação das pessoas da noite para o dia, mudança de horário, já tem jurisprudência, vem a questão da justiça do trabalho também falar da própria questão do trabalhador, 10 anos, 15 anos naquele local, entendeu, tem que ter toda uma preparação, e aí a justiça entendeu, eles foram lá se defender, a prefeitura, o próprio Instituto Geri mandou gente lá, e o juiz foi categórico, é 20 dias para encerrar o contrato e recolocar os trabalhadores no local de voto. Calma, então vamos voltar aqui, senão o pessoal briga comigo aqui, fala que eu não faço as perguntas, Até o Alexandre Watts pode perguntar, o Watts pode, 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 um abraço Alexandre Watts, meu amigo, companheiro, foi diretor do STAP também, era meio vagabundo, tiramos no primeiro mandato, não pode falar assim, não, mas tem problema, Silvelena, boa noite, Silvelena, diretamente, hoje de Milão, hein, assistiu o nosso programa de Milão, Itália, como é que está os italianos lá, deve estar chateado, né, Silvelena, Silvelena, como é que estão as coisas aí, estão bem chateados, né, obrigado por estar nos acompanhando, sempre nos acompanhando aqui, Fábio Mangé, avise que estou esperando lá na regional São João, vocês, nós marcamos lá, tem até a foto bonitinha, posso falar sobre isso? O Fábio, vamos ter que ser rápido, vai ser bem rápido, na verdade, no LOA, eu cobrei, eu cobrei porque marcou várias vezes a reunião, e o responsável pela regional não cumpriu, depois ele foi na Câmara lá falar, inventar uma desculpa, que está tudo bonitinho lá, está horrível a situação lá, viu, inclusive é peça para o Ministério Público do Trabalho, nós vamos pedir acompanhamento. É o Fábio, é o Fábio, mas é ele, ele foi lá e falou uma besteira na Câmara, e eu não falo mais com ele, vou falar com a secretária, com a Loredana. O Santos Wellington Francisco, fala, boa noite meus amigos, meus parceiros, gostaria de ser nosso prefeito, para poder fazer planos diferenciados para a GCM, nem que toda a categoria, por um entendimento, todos são funcionários públicos, de braços até, bom, eu entendi o que ele quer dizer, eu não entendi, ele está querendo dizer que um plano só para a GCM, não, não é questão nessa não. O plano é para cada categoria? É cada função, é que a GCM, ela tem um diferencial, ela tem uma lei federal, que fala sobre a carreira do GCM, o GCM diferente dos outros funcionários públicos, fala assim, só para a GCM, o GCM, por exemplo, se o GCM não bater continência para o superior, ele vai receber advertência, um professor não precisa nem dar bom dia para o diretor, só se ele tiver muito de bom humor mesmo. Mas se ele não der bom dia, ele não vai receber advertência por isso. Então, tem toda uma questão, a mesma coisa o agente de trânsito também, que também tem uma legislação própria, então o município, ele acaba se adequando em várias situações. mas hoje nós temos sete mil servidores que não têm carreira, mas os outros têm. Jaqueline, basta dessa, Serginho, que você está querendo? Tem outra aqui. Então, eu estou procurando aqui. Boa noite a todos. É verdade que os ASS, a partir de janeiro, irão ser quarenta horas, ou é só boato? Pois é. Não, não tem, não tem essa conversa na prefeitura. Não tem? Boato. Bom, agradeço o pessoal que está nos acompanhando, o Fábio Bangea, o Wellington, pera um pouquinho, a Nádia Melo, está nos acompanhando, o Marco Aurélio Ferreira, está dizendo que a situação está cruel no HMU, viu? Os pacientes são obrigados a deslocar, deslocar da enfermaria para usar o banheiro na recepção. Está vendo? Falou que melhorou tanto com a gerir, ficou bonito para o lado de fora. O Johnny Silva fala que o Palmeiras não tem Mundial. É, não tem. O Thiago Souza Santos, todos estão falando que o Buti é bom, isso e aquilo. Me lembro, como se fosse hoje, falando que iria terminar o trevo de bom sucesso. Esse ano, e nada. Chego até... Opa, o negócio está realmente complicado. O trevo de bom sucesso é complicado. Ô, Sérgio, eu não achei onde que a moça está falando aí. É... Em que... É que nós estamos com várias fanpages, aí eu não sei em qual que ela está falando aqui. Ô, Roberto, você falou sobre a atribuição, a remoção. Um recado rapidinho disso daí. Atribuição dos professores. Vamos lá. Isso. O que acontece, pessoal? O pessoal estava preocupado. Vai ter atribuição dia 16, e aí a remoção, e algumas salas de creche serão fechadas, passar para conveniada. Ah, é? Então, é, vai mais bastante sala de creche, passar para conveniada. Mas ele prometeu isso na campanha. É, isso aí, gente, é uma coisa complicada. Às vezes o pessoal não gosta que eu falo, mas é uma prometa de campanha dele. Aliás, eu acho que a única prometa de campanha é que ele realmente está cumprindo. Eu tenho um vídeo, né, que ele falando que ele ia fazer mais conveniadas e tal. Na época, no seu programa aqui, eu vim aqui, eu falei até uma frase, logo depois da campanha, ele falou que eu estava com dor de cotovelo, porque eu não tinha sido eleito. Aí eu falei assim, eu não entendo como eu posso ver funcionário público apoiar um projeto de um prefeito, que no caso era o GUT, né, e o funcionário público apoiar, ele dizendo que vai terceirizar, criando parcerias. Lembra que eu falei isso para você? Eu falei, eu não entendo, pessoal, vamos olhar o projeto, vamos entender. Bom, o projeto está aí, ele está começando já, já vai fechar um número bom de salas, mas aí nós garantimos o quê? Esse pessoal não vai ficar desempregado, né, não pode, que é o funcionário público. E aí estava a questão da atribuição, o pessoal tem mais tempo de prefeitura, ia ficar sem sete, então hoje saiu uma nova circular, tivemos uma reunião na parte da manhã, com o diretor lá, e ele entendeu. Então, a atribuição, a atribuição não, a escolha de local de exercício será pela pontuação, e a pontuação geral, a classificação geral, e a escolha do período pelo ponto de sete, que seria o que está na lei, e para ser o justo. Nesse momento, para ser o justo. Mas assim, pessoal, os professores, principalmente de educação infantil, agora a gente tem que preparar uma grande luta, e apesar de ser uma promessa de campanha do prefeito, com aquela reunião com mais de 600 professores numa quinta chuvosa, isso é porque eu não tenho rancor. Numa quinta-feira chuvosa, mais de 600 professores, a maior, nem um assembleia de sindicato teve tanto. Na época, eu fiquei surpreendido, eu falei, pô, o cara chamou, chuvosa e tal, e ele lá, naquela lei, ele colocou que uma das metas deles era criar conveniadas, e agora, professores, a gente tem que se juntar na luta para ir contra esse projeto aí que ele anunciou, infelizmente, que ele ia fazer, né, e que a gente não pode deixar acontecer, porque as conveniadas, agora, tirando a questão até do serviço público, as conveniadas não tem a mesma qualidade que as escolas municipais, né, as pessoas tem que entender isso daí. Ô, vamos fazer o seguinte, é, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o Rápido Internoado, a gente já volta com eles daqui. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos, a mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, um zero dois, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AMG. Para mais informações, ligue vinte oitenta e sete vinte e cinco vinte quatro nove meia cinco um sete quatro cinco ou nove meia sete meia nove quatro quatro três quatro. Serviços e Informações Guarupaz Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800-559-499 de segunda a sexta-feira das oito às vinte horas. Fale com a gente também no Facebook www.facebook.com.br barra Guarupaz Nosso site www.guarupaz.com.br barra fale conosco ou por e-mail falecom arroba guarupaz.com.br Guarupaz, levando você de ponto a ponto. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades Rede X Supermercado é mais barato todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solistações de serviços de zeladoria críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 955-56-8388 ou pelo e-mail faleconosco arroba proguaru.com.br Informações pela Central de Atendimento 2475-9000 Proguaru trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Pessoal todo mundo sabe que Guarulhos está cada vez mais bem abastecida de água resultado do trabalho da nova gestão do SAAI mas não é por isso que pode gastar a vontade é muito importante que a gente economize todos os dias e evite o desperdício então não se esqueça tome banho mais curto lave o máximo de roupa possível de uma só vez feche a torneira enquanto ensabou a louça use balde em vez de mangueira para lavar seu carro e verifique possíveis vazamentos em casa assim a água não falta e todo mundo vive com muito mais qualidade Visando o maior conforto para seus associados e dependentes o Sindicat Gris está concluindo as obras de ampliação da sua sede em um espaço moderno e planejado o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018 Sindicatas de Guarulhos telefone 2441-4974 presidente Irapuan Siqueira Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos uma entidade que luta e conquista o STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro atendimento jurídico clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias seja sócio do STAP acesse www.stapguarulhos.org.br presidente Pedro Zanotti Olá seja bem-vindo a mais um Direto da Redação confira as notícias em destaque desta terça-feira dia 14 de novembro 80 mil pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela aqui na cidade de Guarulhos mesmo sem nenhum caso registrado de febre amarela Guarulhos já vacinou preventivamente 80 mil e 34 pessoas A Secretaria Estadual da Saúde decidiu nesta segunda-feira que haverá ampliação das áreas de vacinação mas o Estado ainda não anunciou a quantidade de doses que enviará à cidade enquanto isso a imunização continua em 12 unidades básicas de saúde O PA Paraíso fecha para a reforma agora em dezembro e os funcionários serão realocados para a Upa Cumbica O pronto atendimento PA Paraíso localizado na Avenida Silvestre Pires de Freitas no Taboão atende em média mais de 12 mil pessoas por mês por conta do fechamento provisório os funcionários serão remanejados para a Upa Cumbica já os pacientes para o PA Paravente Upa Paulista e o Hospital Municipal de Urgências ou HMU Estão abertas as inscrições para a prova pedestre e corrida Cidade de Guarulhos Até o dia 19 de novembro poderão se inscrever apenas assessorias esportivas academias e funcionários da empresa patrocinadora Ache A partir do dia 20 as inscrições serão abertas para o público em geral e se estendem até o dia 3 de dezembro A competição que faz parte do calendário das comemorações do aniversário da cidade será realizada no dia 10 de dezembro E esse foi mais um direto da redação devido ao feriado amanhã a gente se encontra na quinta-feira e até o dia 20 de dezembro e até o dia 20 de dezembro Muito bem, voltamos aqui ao nosso estúdio. Hoje temos o prazer de estar aqui com o presidente do Sindicato Servidores e com o secretário-geral do STAP. A Regina Menezes, ela diz o seguinte, vamos mandar essa aqui para o Rogério. Sou atendente SUS, mas não estou na saúde. Estou na Secretaria de Assuntos Difusos. Não tenho direito à progressão, Rogério? Então, a função dela é uma função exclusiva da saúde. E ela está dentro do plano de carreira da saúde. Foi até bom falar de plano de carreira porque falou do plano de carreira da guarda, né? Alguns planos de carreira, eles são para trazer verba, viu, Roberto Sumael? Então, algumas secretarias, elas têm que ter o plano de carreira porque senão elas não recebem verba do governo federal. Então, saúde, educação, guarda, elas têm verba do governo federal. Só que a exigência é ter um plano de carreira. Uma das, né? Então, ela não tem direito à progressão, porque o plano de carreira da saúde, ele é bem específico quanto a pessoa, a função. Porque ela segura essa vaga. E, aliás, o plano de carreira da saúde, lembrando aqui, o Rogério, o pessoal sempre cobra, que ele é ruim. Ele é ruim. O Carlos demanda é para o Carlão. Um grande abraço, Carlão. Está tendo a discussão já na saúde, o Rogério e a Renata, sobre alguns pontos desse plano de carreira da saúde. Apesar da questão de verba e tudo, o sindicato concorda que ele é muito ruim. Aliás, eu acredito que é o pior que tem. Ele é pior do que o do estatutário, pior do que o da educação, pior do que o da guarda, pior do que todas as carreiras que tem na prefeitura. Inclusive, até a progressão de dois anos, que é a outra lei que também teria que ter a ascensão e não tem, né? Que é os outros servidores eletivos. O Sérgio está me falando que o nosso vice-prefeito está nos acompanhando no Instagram. Um abraço para o Zeitoni. Obrigado pela audiência, Zeitoni. Obrigado. Deixa eu só registrar aqui, viu, que o Fábio Mangé, ele disse que é mentira. Falta conteúdo, Rogério. Besteira. Quem falou foi tu, amigo. Procura Loredana. E ele falou que está esperando vocês lá na regional. Não, ele vai querer consertar o erro que ele cometeu na Câmara. Eu não vou dar essa oportunidade. Eu vou falar com a secretária. Eu acho que é melhor falar com a secretária. Ela tem mais poder para resolver por ele. Tá certo, então. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Por favor, nos acompanha que tem muita gente. A Cássia Abrantes. Estou aqui em Guarulhos. A Sara Regina. Está dando boa noite para nós aqui. Anderson Souza. Alex Rocha. Gil Senid Almeida Crispim. Simone Inês Ferreira Lima. Nova Ferreira. Alex Rocha. Nunes Júnior. Cássia Abrantes. Eunice, dando boa noite aqui. Sueli Fátima. Anica Maria Batista. Isabel Cristina Santos. Opa, bacana. Tiago Souza Santos. Que nós já registramos aqui. O Johnny Silva. Bom, vamos falar um pouquinho da... Entrou agora em vigor a nossa nova legislação trabalhista. Comemorou muito, não? Nossa, você é louco. É um atraso para o Brasil. Apesar que é aquele negócio. Alguns trabalhadores, eu vi que o trabalhador comemorando até o fim da contribuição sindical. Parece o pescoço abraçando a guilhotina, né? Porque, é, não tem lógica. Até um... Eu coloquei nas redes sociais. Logo de cara você perde a questão do plantão 12 por 36. A súmula 444, né? A questão do dobro. Vai sair uma matéria fora de São Paulo, dizendo que no ano que vem nós teremos 14 feriados, né? Se eu não me engano, vai dar 21 emendas. Aí você vê o cara para comemorar e fala assim, ah, não pago mais um dia para o sindicato e eu perdi 8. É uma coisa louca. Mas você não acha que é uma coisa que é importante? Falta um pouquinho de conhecimento, já que o pessoal vai pelo discurso fácil. Aí o trabalhador, ele não tem tempo de parar para pensar. Então, o que acontece, Roberto, que as pessoas têm que entender o seguinte, que foi dito desde o começo. A reforma trabalhista, ela foi para atender um setor da sociedade. Esse setor chama patrão. Foi para atender o patrão. Todos os pontos da reforma, ele não é para atender o empregado. O empregado, ele acreditar que aquela reforma é bom para ele, vai gerar emprego, mas não vai gerar nada. Entendeu? Ele legaliza o trabalho intermitente, que era o que o patrão mais queria. Também legalizar. Falar, ah, mas eu trabalhava e tal. Ele faz a legalização da tal demissão de amizade. Que o cara vai lá e faz amizade com o patrão. Os dois em comum acordo resolvem que você vai ser mandado embora. E você vai receber uma parte só do fundo de garantia, 80%, 20% da multa. Que era também uma pedida que o patrão sempre queria. O patrão queria muito legalizar a jornada de 12 horas. Por quê? Porque a jornada de 12 horas, apesar de existir no Brasil, ela era feita como? Tinha que ter anuência do sindicato da categoria. Nessa anuência do sindicato da categoria, era onde o sindicato barganhava. Barganhava o quê? Nós vamos fazer um acordo? Espera aí, mas tem que ganhar os dois lados. O que nós vamos ganhar? No caso, era um feriado pago em dobro. Era uma folga, era duas folgas. Cada sindicato construía o seu acordo. E uma das pedidas do patrão também, pô, lógico, é Maquiavel. Todo mundo aqui, acho que a maioria do pessoal que está assistindo aqui já leu Maquiavel. Maquiavel, ele é simples. Você quer atacar alguém, tem que tirar recurso. É recurso. Maquiavel fala isso daí. Que a técnica que o GAT, o GOI usa, né? Chegou lá, tal, tal prédio lá bonitinho, tal, corta água, corta luz, corta alimentos. Vamos começar a negociar aí. Está ensinando a gestão, pelo amor de Deus. Não, é isso. Essa gestão é de direita, pô. Não tem problema nenhum, não. Então foi o que realmente o Temer fez um pedido dos empresários. O movimento sindical está dando trabalho. O movimento sindical, hoje todos os avanços sociais que o trabalhador tem. Hoje o trabalhador, ele fala assim, ah, eu tenho férias, eu tenho 30 dias de férias, eu tenho um décimo terceiro. Você agradece ao movimento sindical. Tudo isso foi conquista lá atrás, discutida, desde a época, entendeu? Tudo vem, os acordos coletivos, o pagamento de hora extra, tudo. Tudo foi assim. E tomou a criminalização. O Pedro deve lembrar que há um tempo atrás, há um ano, um ano e meio atrás, eu comentava que todo mundo estava meio numa zona de conforto, sindicatos mesmo. De que a coisa estava, estava tudo difícil e ninguém mais discutia. E aí não pedia mais aumento, pedia um benefício aqui, outro benefício ali. E isso foi um pouquinho consequência também, Pedro, de uma apatia que parte do sindicato pegou ou não? Roberto, assim, o que acontece? Eu lembro que você comentou isso daí mesmo. Mas, depois do golpe, o que aconteceu? Nós tivemos a grande vídia, né? Ela criminalizando os movimentos sociais, são criminalizados, aqueles que lutam por moradia, aqueles que lutam por terra e os sindicatos que lutam por direitos, defendem os direitos dos trabalhadores. Então, o que acontece? A gente sente que até na própria base, nossa, pô, eu trabalho na prefeitura desde 1999. 1999, eu trabalhei na Proguarum, depois eu fui para a prefeitura, depois eu fiz concurso e tudo e tal. E eu falo abertamente coisa que muito cara que foi de sindicato, foi dirigente de sindicato, cara que vem aqui no programa, outro tipo de servidor que fala que é isso, que é aquilo. Eu acho que eu sou um dos poucos que pode dizer assim, ó. Eu estou há 18 anos, eu nunca tive favor nenhum de político, de todos, pode puxar o Almeida, o Elói, o Jovino, o Guti. Conversei com o Guti, acho que duas ou três oportunidades. Ele pode falar, nunca pedi um favor pessoal e deixo, é claro, lá no sindicato, se algum diretor fizer isso daí, o secretário pode me ligar, deixo um por um. Entendeu? Eu nunca tive cargo em comissão, nenhum cargo em comissão, nunca pedi nada disso. Entendeu? E tem um histórico, se eu for contar o histórico aqui, vou e o Rogério começar a contar o histórico, só agora, agora, saiu nota do Dies, saiu nota do Dies, saiu nota do Diap. Eu fui elogiado pelo sindicato dos comerciários do seu Walter, que foi o pagamento de quase 30 milhões de reais de dívidas com os professores. Aí, muitas senhoras foram para as redes sociais, ah, porque foi o Zeituno que brigou com o Guti, o Guti brigou com o Zeituno, que o Zeituno guardou o dinheiro, papapá, você, vou lá, não foi, não foi, não foi. Aí, eu falo, ah, é? Mas essa dívida é do quê? Ah, essa dívida é da extensão de jornada. Ah, quem foi que assinou a extensão de jornada? Ah, foi você. Ah, é? Ah, essa dívida aí foi da gratificação de mérito. Ah, foi da gratificação. Quem lutou pela gratificação de mérito sem integral? Ah, foi você, você é a diretoria do sindicato. Ah, é? Ah, essa dívida é da equiparação do Pei com o Peb. Quem foi que assinou, em 2014, a equiparação de Pei com o Peb? Ah, foi você. Falei, ah, então a dívida é mesmo, né? Foi você. Falei, foi você, não. Foi o sindicato. Eu só sou o presidente do sindicato e foi a luta de todos vocês, junto com a sua entidade de classe. Mas aí as pessoas simplesmente viram as costas para o sindicato, muitos viram as costas para o sindicato, e o sindicato passa a ser o vilão. Ele acha que o sindicato é o vilão. Foi o que aconteceu, não por culpa dele. Que nem você falou, falta conhecimento, falta estudar, falta ver o que o sindicato defende, o que eu tenho com o sindicato, o que eu não tenho com o sindicato. Como eu disse para você, só para você ter, eu vou até citar, vou citar que não tem problema nenhum nas minhas redes sociais. Um guarda civil, que eu até gosto dele, que é São Paulino, então é uma pessoa do bem, né? Ele colocou lá e compartilhou que estava feliz com o fim do imposto sindical, né? Ele estava feliz porque não vai pagar mais um dia de contribuição sindical. E aí eu, conversando com ele, brincando, eu falei, mas você sabe que você perdeu cinco. Com a mesma reforma que tirou o imposto, ela tirou cinco que você ia ganhar. Você está entendendo? Como você pode estar feliz com isso? Mas foi feito todo um trabalho, que tudo isso... Alguns sindicatos, sim, alguns sindicatos, eu falo isso direto. Teve um debate na FIG com o juiz e tal, o pessoal, o professor, e aí veio o questionamento, olha, 17 mil sindicatos. Aí eu falei, meu, eu era louco para alguém perguntar isso e ter uma pessoa na plateia que estava lá. 17 mil sindicatos, você não acha que é muito? Então, 6 mil sindicatos patronais, 11 mil de trabalhadores. Muito não, é um absurdo. Eu falo que é um absurdo. E eu aproveitei a deixa lá, Gordão, adivinha quem estava lá? Eu não posso falar. Não, a pessoa estava lá. Eu falei, a culpa disso também, muito, é do movimento sindical. Porque aqui em Guarulhos mesmo nós enfrentamos do movimento sindical querer transformar o nosso sindicato em dois, sindicato de servidor e sindicato de professor. amando de, lembra de quem, né? Foi dentro de um sindicato, quebra, quebra, rojão, pedra. Nossa, rapaz, eu ia nessa, ali perto do... Só de que não foi, até hoje eu sinto dor nas costas. Do, dos bancários, né? Paulo Lenk. Paulo Lenk. Isso. Movimento sindical. Aí sindicato da saúde, sindicato de GCM, sindicato disso. Mas só que não é as pessoas. Os trabalhadores, eles acabam indo no conto, no conto do vigário. Naquela alegria de que, ah, eu quero ter um sindicato só pra mim. É que nem mulher e carro. Ninguém fala, vamos dividir um carro? Bom, vamos dividir a sua mulher, fica minha e sua. Ninguém quer. Certo? Então o cara pensa que o sindicato é a mesma coisa. Eu não quero ser o sindicato de todo mundo. Eu quero ter só o meu. Só que sindicato não é isso. Nos acompanhando, o Rogério e Pedro Zanotti. No Instagram está o Jorge Carnit, que vocês conhecem muito bem. Maria Cavalcante, nosso amigo, empresário Décio Pompeu, vice-prefeito Zeytune. O Jair Arruda, é Jair, né? Jair Arruda. É lá de Jundiaí. E o Corinthians Oficial, é isso? Que história de Corinthians Oficial nos acompanhando aqui? Corinthians Oficial está nos acompanhando. Opa, peraí de guardar o celular. Ó, aí o cara processa você. Nosso amigo da Carlimp, o Emerson da Carlimp nos acompanhando. Silvio Heleno, diretamente da Itália. Olha que chique, viu? Depois traz um azeitinho lá italiano, é bom pra gente beber. A gente beber e molhar a testa. A Simone Voz também nos acompanhando. Boa noite, boa noite, Roberto. E boa noite aos convidados, Pedro e o Nove Minutos. Vou pra nove minutos. Deixa o Rogério falar, senão... Rogério, eu vou ser um pouquinho, vai falar um pouco mais. Isso, pergunta vai, Rogério. Mas, livre é a minha fala? Não, a minha fala é que eu acho que... Sobre a reforma. Não, eu vou falar do servidor. Eu acho que o servidor está na hora de entender o papel dele na sociedade. Olhando pra câmera. E entender o papel do sindicato na vida dele. A relação direta trabalhador e empregador, ela nunca foi boa para o trabalhador. É muito ruim um patrão pegar e colocar um trabalhador na sala e falar assim, assina aqui. Ele muitas vezes não tem entendimento do que está assinando, está sofrendo uma pressão e é isso que o trabalhador está comemorando. Um exemplo clássico disso, ficou-se uma eternidade para reconhecer a empregada doméstica e para ela ter o direito do registro. Hoje, o que aconteceu com a doméstica? Trabalho intermitente. Então, tudo que ela conquistou há bem pouco tempo agora, foi retirado. Isso é suficiente para as pessoas entenderem esse modelo de gestão, essa nova reforma, a reforma trabalhista. Samuel, não dá para entender que no Brasil os trabalhadores são contra o sindicato deles. A gente não quer, a gente quer que eles venham participar. A porta do staff, ela é aberta para o servidor ir lá, conhecer, perguntar e ninguém sai sem resposta de lá. Eu acho que isso é legal o que o Rogério está falando. Se você falasse, ah, mas o Pedro é isso, o Rogério é aquilo, vá no sindicato, acompanhe, peça informação. O que está acontecendo, o que vocês fizeram de benefício para mim, para os meus companheiros? Basicamente, é pressionar. É pressionar fazer a sua diretoria trabalhar em favor dessa categoria, concorda? É isso, é isso mesmo. Por exemplo, agora mesmo, agora até mandando um recado para as pessoas. Tem dois meses, junho e julho, que ficou para refazer a conta, que eles têm dinheiro para receber, que é daquele montante que é a diferença de horário. Hoje mesmo, já estou cobrando da administração, tal, 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 quando vai ser. A gente cobra quase diariamente. Então, é o tempo todo cobrança. É o tempo todo cobrança e condições de trabalho, que nem aqui o Fábio e o Rogério, que deu um intervírio aqui pelo Facebook, o Rogério respondendo, ele respondendo. Mas não é nada pessoal. Não é nada. Eu estou até de um intervalo aqui. Eu falei, conhece o Fábio e o Rogério? Eu falei, conheço não. Não sei o quê. Mas eu sei que a vontade do Rogério, quando ele fala, vou falar com a Loredana, porque não resolveu, porque o Fábio não resolveu, é por uma questão dos trabalhadores. Nós fizemos foto lá na regional de São João e as condições lá é muito ruim. Inclusive, coloca em risco a vida das pessoas. Tem um monte de fio lá, esparramado. Está ruim a regional. Então, a gente quer resolver. Então, quando marcou, que não deu, que falou que não resolveu, que não sei o quê, que a gente fala que vai falar com a Loredana, não é nada pessoal contra o Fábio. É que a gente quer resolver. Então, a semana inteira, desde que o sindicato abre, até é sempre resolvendo, tentando resolver. Como antes do processo da Geri também, que eu também apanhei no Facebook, viu, Roberto? O pessoal falando, ah, mano, esse estape aí, agora que está ficando bom, mas está ficando bom porcaria nenhuma, que o pessoal mesmo está falando mal. Está ruim o HMO. Não tem nada ficando bom, não. Mas, independente disso... Está bonito, né? Está bonito. É, bonito é diferente de bom, né? Está bonito mesmo, está bonito mesmo. Mas, assim, independente disso... Deixa eu só fazer uma corrisão. Porque eu sempre vi, no atendimento, quando as pessoas chegam, as pessoas não gostam. Mas, sempre me falaram que quando a pessoa está lá dentro, em tratamento, os funcionários sempre ouviam maravilhas. Aí eu respondo. O secretário de saúde hoje e a secretária de junta eram trabalhadores do HMU. O atendimento deles era inferior ao dos profissionais que estão lá hoje? Não era. O problema do HMU só tinha um. Hotelaria. Eles gostam de falar hotelaria. Hotelaria. Era ruim a estrutura. Agora, profissionais de lá são excelentes. Muito bom. Muito bom. Eu sempre falei muito bem. O Sérgio Iglesias falou uma fala na Câmara assim. Pergunta para os trabalhadores se eles querem votar para o HMU naquela condição anterior. Essa possibilidade, Roberto, não existe mais. É aquele provérbio. Depois, como atravessou o rio, nem o rio é o mesmo, nem o homem é mais o mesmo. O HMU nunca mais vai ser o que era antes. A não ser que, nossa, arranque tudo de lá. Não tem mais essa condição. Então, hoje, eu até acho que os trabalhadores merecem votar, aqueles que estavam lá naquela condição ruim, de hotelaria, voltar para lá para eles serem contemplados profissionalmente. Isso é valorização do trabalhador. E não simplesmente arrancar eles de lá e deixar ver navio por aí. O Gabriel Jeremias. Ele falou que é o GG. Não seria a GJ? Ele falou, oi, professor Pedro. Olha eu aqui. É seu, não. Deve ser meu aluno. Gabriel Jeremias. Ele falou que é o professor. Aqui é o GG. Ah, o GG. Ô, GG, um abraço. Meu aluno, primeiro D. Primeiro D da escola Líria. Um abraço para o pessoal da escola, os professores, amigos meus lá. O Hermes da Carlinho está dizendo aqui, ó. Estou acompanhando pelo canal 3 da NET. Antônio Luiz do Vale. Boa noite, Roberto. E convidados. Abraço para o Zanotti e para o Rogério. Antônio? É o presidente do Conselho de Minas e Saúde. Vamos trazer ele aqui um dia, meu. Por favor. A Rose e Beraldo fazem boa noite, Roberto, Pedro e Rogério. Concorda? Precisa acompanhar o sindicato. É isso mesmo. Terminou o nosso tempo, Serginho? Ainda dá tempo. Tem nove minutos? Vou em nove minutos. Tem dois minutos. Ah, então o Rogério vai ficar sem dar tchau. Pode dar tchau primeiro, Rogério. Pessoal. Tchau, Rogério. Tchau. Pessoal. O vício é terrível. O cara é meio vício. O cara já está cortando lá. Eu sou o secretário-geral. Não, mas na minha queda quem fica é ele. E o pior é que tem um monte de gente que torce para isso. O pessoal, meu amigo, não vai acontecer isso, não. Uma dó, né, Pedro? Desculpa. Mas tem dó de quem acha que vai acontecer isso? Meu amigo. Pessoal, fique sócio do STAP. Realmente vai ser difícil para nós, Samuel. Até deixar um recado para todos os servidores aí. Porque sem a gratificação, gratificação não, sem a contribuição sindical anual, nós já estamos pensando como que vai ser daqui para frente, né? A ideia de que o sócio tem que manter o sindicato estar pela diretoria, passando pela diretoria, inclusive na mensalidade do STAP hoje, a gente tem que se repensar, vai ter que repensar. Se o Temer queria que os sindicatos acabassem, eu acredito que os grandes não vão acabar. Não, vão sair fortalecido. Vai sair fortalecido disso. A preocupação é grande porque às vezes as pessoas não sabem o tamanho do fardo. Hoje a gente tem, em média, está o Márcio aqui que está acompanhando a gente. O Márcio é o responsável pelo nosso clube de campo. Então tem funcionários lá no clube, o Márcio preocupado, sempre falando comigo, poxa Pedro, os funcionários, a gente tem que comprar cloro, tem que comprar isso, deixar arrumadinho lá. Tem os advogados, são três advogados no sindicato, né, doutor Marcela, doutora... Jéssica, Mariana, doutor Luiz. Olha, e tem coisa importante, inclusive hoje foi a primeira decisão de que o empregado perdeu e teve que pagar as custas. Ah, nós não falamos sobre isso, não vai dar tempo. Gente, a reforma. A reforma é isso, não existe, mas antigamente a gente tinha uma fila na porta do sindicato, a pessoa chegava, ah, eu quero colocar na justiça, o famoso, posso usar os termos, né? Eu quero colocar no pau, todo mundo lembra aí, né? O ensino do trabalho era colocar no pau. Ah, eu quero colocar porque fez isso, ah, porque aquilo, porque aquilo. As pessoas não perceberam como ficou isso. A pessoa paga as custas agora, a pessoa paga, vai pagar. Perdeu, pagou, mas a gente perde um monte. Aí é que está, né? Um abraço. Rogério. Um abraço. Vamos trazer ele aqui mais vezes. Por que eles fogem daqui? Gente, amanhã das 13h30, às 14h30, amanhã tem reprise, viu? Amanhã das 13h30, às 14h30, tem reprise. Vamos reprisar esse programa de novo amanhã, à noite. Legal. Bom, meu amigo, vamos reprisar esse programa de novo, nesse feriado, porque tem coisas importantes. Muito obrigado pela audiência, e até o próximo programa. Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma oportunidade de meditarmos nesta palavra de Deus, palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, dobrando nossos joelhos diante do Senhor, para meditar a sua palavra, para bebermos da fonte salvadora da palavra de Deus. Deixamos diácuo esta palavra. Do Evangelho, segundo Lucas, naquele tempo disse Jesus, Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepare-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus, que nós ouvimos, chama a atenção para o serviço, é o serviço a Deus, o serviço autêntico a Deus, pois sem Deus, nada podemos fazer. O serviço a Deus é sem trégua, é um serviço por amor. Nós temos o modelo da serva do Senhor, que ela que assumiu a condição, isso aqui é a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Que possamos viver esse serviço a Deus, o serviço à igreja, na generosidade do coração. Certamente, possamos colocar a nossa vida a serviço da igreja, a serviço dos irmãos. Que a palavra de hoje nos ajude a vivência do serviço, desinteressado, generoso e amoroso a Deus, que é nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.